Olá Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Olha, se você acha que a Chloe comeu o pão que o diabo amassou com o Tristan, é porque você não conhece o que ela passou com o Lamar Odon, o seu ex-marido. É importante a gente entender que o que ela passou com o Lamar foi completamente diferente do que ela passou com o Tristan, mas isso me deixa pensando, se ela caiu numa armadilha antes, por que foi cair em outra armadilha? Porque o negócio da Chloe é sofrer em relacionamento, sabe? Então se você sente que já tá começando a dar errado, por que não pula fora? E isso me deixa pensando, será que só aparece macho ruim na vida da Chloe, ou será que tem um quê ali do dedo podre do nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima? Perceba que eu estou usando cristais hoje? Pois é, meu cristal. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, se eu sou uma elie de tretas gringas de tutupel, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais, siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu falei que as histórias de Tristan e Chloe, e Lamar e Chloe são diferentes, mas se a gente for parar pra pensar, Chloe tem um tipo, né? Jogador de basquete problemático. Mas Chloe e Lamar se conheceram lá em 2009, haja tempo. E eles se casaram com apenas um mês de namoro. E isso deixou todo mundo, no falecido Keeping Up With The Kardashians, chocado, enquanto a Chloe exibiu seu anel de noivado. Tudo aconteceu em uma festa, que reunia vários atletas, e um mês depois, eles já estavam oficializando essa relação. Lamar estava nessa festa, porque na época ele era um jogador de NBA, e estava no auge de sua carreira. Na época ele jogava para o Lakers, de Los Angeles, e foi nomeado o sexto homem do ano da NBA em 2011. Enquanto que o Keeping Up With The Kardashians estava em sua terceira temporada, e a Chloe já era bem conhecida pelo público. É importante dizer que, apesar de muita gente já saber o desfecho dessa história, Chloe e Lamar se amavam muito. É porque, né, oficializar a relação com um mês de namoro, quando eu digo oficializar, é casamento, né? Não vamos esquecer essa parte. E esse amor não estava limitado somente ao casal, porque a família Kardashian-Jenner gostava muito do Lamar. Tanto que ele aparecia bastante no reality, aparecendo até mais que o Rob, que assim, não é uma coisa difícil de acontecer, vamos combinar. E esse relacionamento chegou num ponto de ser tão interessante, que acharam que seria uma boa ideia fazer até um reality só desse casal, chamado Chloe and Lamar. Eu imagino quantas horas eles devem ter levado para bolar este nome, não é mesmo? Não esperem muita coisa do reality, né? Porque a gente está falando de um spin-off de um casal da família Kardashian. E teve até duas temporadas. Não durou bastante coisa, mas o importante é atirar para todos os lados, né? Quando a gente está falando de Kardashians. E é interessante ver como que a Chloe estava super empolgada na época com esse casamento, né? Chegando na casa antiga da mamãe Kris. Olha como que as Kardashians era diferentes, gente. Kourtney grávida do Maison. Meu Deus. A Chloe contando para a família que ela ia se casar em nove dias. Estou casada! O que? Em nove dias. Gente, como a voz da Kika mudou, né? A Kika toda mudou. Sempre foi bonita, né? Como pode? Nossa, aqui ela está a cara da Shai Shai. A Shai Shai está a cara dela, né? Teve também a Chloe dizendo yes to the dress no próprio reality dela. A Chloe sempre foi baranguinha, mas nessa época... Olha a roupa, gente. Eu sei que tem muito tempo. 2009. E ela estava fazendo com a Vera Wang, né? Katelyn, na época como o Bruce, também surtou quando ficou sabendo deste casamento. Porque ela ficou sabendo pela TV. Eu tenho que ouvir a notícia para descobrir que você está em casa. Você conhece esse cara por um mês? Então, você me casou com a minha mãe depois de cinco meses. Você está errada! Você está errada! Eu não estou errada! Claro que, se estamos falando de casamento neste canal, a gente vai ter que tirar um momento para analisar algumas cenas desse casamento icônico, né? A começar pela comparação de tamanho entre o Lamar e a Chloe. Gente, qual a altura do Lamar? Lamar ou Dom? Height. Meu Deus, o homem tem dois metros e oito. Apesar de eu achar o vestido da Chloe feio, ele foi muito aclamado na época, porque é da Vera Wang, né? Eu acho a textura bonita. Tudo bem que era uma época que as coisas não são muito espetacularizadas como são hoje, né? Então, assim, era básico, mas era ok para a época. Acho que o que me deixa triste é que deixou o vestido com cara de barango. É, eu apesar de amar lilás, essa fita lilás. Deixou o vestido mais barato. Repare na cara da Chloe tirando essa foto. Realmente era outra época, né? A gata não sabia posar direito e reforçar os ângulos que valorizam ela. Sem surpresa alguma, também tivemos Malik e Radija, mais que gêmeas, idênticas, iguais umas às outras. E elas estavam lá como madrinhas, além de irmãs. E assim, gente, o vestido delas, se o da Chloe era ruim, o delas era pavoroso. Esses vestidos com esse brilho acetinado, né? Nossa senhora, é uma receita para dar ruim. Mas lembrando que estávamos em 2009, e isso na época era um arraso. E essa cor era das madrinhas. Tanto que a Kika... Nossa, gente, que feiura. A Kika, a Malik e a Radija estavam com o mesmo vestido. Kylie, sem sal, também com o mesmo vestido. E a Kourtney, e essa outra que eu não sei quem é, estavam também com o mesmo vestido. Aí eram seis madrinhas, sete madrinhas. Por que dividir assim, tão igualzinho, sendo que os tons não são parecidos? Que cafonagem. O Lamar também aproveitou as irmãs para fazer uma foto bem 50 cent, né? Nossa, esse aqui é o puro suco de 2009. A Kylie, gente. Olha o cristal beiçudo antes de ser beiçudo. Essa época das Kardashian era boa, né? Que elas eram bem pastelão. Hoje em dia, as bichas nem mexem direito de tanto botox. Apesar de ter ficado sabendo de última hora, quem levou a Khloe para o altar foi Caitlyn, na época Bruce. Acho fofo. Mamacris estava também belíssima, num decote berinjela. Nossa, a Mamacris mudou muito, né? Hoje parece que ela é até mais baixa. Eu não sei se é porque ela mostra menos pele. Não sei. E tem uma parte aqui do casamento. Nossa, eu amo que fora, assim, os casamentos acontecem, geralmente as danças, etc e tal, debaixo de uma tenda. Isso não é comum no Brasil. E aí tinha uns detalhes, assim, uns arabesco no chão. Acho que isso deve ter saído no blog da Khloe, viu? Porque tá com uma marca d'água, assim, Khloe Kardashian. E aí o tema era roxo, né? Como se não tivesse óbvio pela cor dos vestidos, das madrinhas, da fita no vestido dela. E na luz lá no fundo. Ai, não quero dizer que essa época era boa, mas essa época era boa, né? Que acho que hoje em dia, como vender e mostrar a sua vida virou sinônimo de ganhar dinheiro. O povo tem que fazer de tudo um espetáculo. Então não tem umas coisas mais meia boca igual tá tendo nesse casamento aqui, sabe? Não, olha a ciranda das irmãs, meu Deus do céu. Olha o detalhe do buffet. O bolo tenebroso. Os arranjos de flor. Nossa, 2009, né? Vamos lembrar. Essa outra foto também, de todo mundo dançando. Olha o Rob, gente. Da época que o Rob aparecia, né? A cerimônia do casamento pode ter parecido muito feliz. Mas quanto ao relacionamento em si, a Khloe foi forte, viu? E aguentou até onde deu. E nisso se passaram sete anos de relacionamento. Sete anos de casados não significam sete anos vivendo na mais pura paz. Em 2012, três anos depois, começaram os boatos de que Lamar estaria tendo casos extraconjugais. You guys. A primeira delas foi uma notícia de que Lamar foi pego traindo Khloe em um clube de strip em Washington, D.C. Um ano depois, Khloe já estava entrando com o pedido de divórcio, em 2013. Só que o processo de divórcio é uma coisa demorada. Tanto que ele só foi finalizado em 2016, três anos depois. Como se o processo em si já não fosse demorado, o Lamar se recusava a assinar os papéis do divórcio. Já não bastava ser podre. Ainda tinha que poupar na janta da Khloe. Nesse mesmo ano que foi dada a entrada no processo de divórcio, o Lamar foi preso por dirigir alcoolizado. Mas ele ficou em liberdade condicional. A mídia então aproveitou para armar um circo em volta dos vícios de Lamar. Dizendo que ele era viciado em várias substâncias diferentes. E isso culminou no pedido de divórcio de Khloe, quatro meses depois que aconteceu em dezembro daquele mesmo ano. E aí, em 2014, no Keeping Up With The Kardashians, a Khloe abre o jogo sobre o que de fato aconteceu com o Lamar. E eu menti, desisti dos meus ingressos para ver a Beyoncé e dei para a Kendall. E esse foi o jeito que eu usei para me esconder. E eu não comemorei meu aniversário, estava sozinha e menti para todo mundo. Ai gente, que tristeza, né? Mas isso não era nada se comparado ao que aconteceu em 2015. Isso porque, nesse ano, um amigo do Lamar veio a falecer por conta de abuso de substâncias. Poucos dias depois, outro amigo de Lamar também veio a falecer. E isso fez com que Lamar botasse a mão na consciência dele e assinasse os papéis do divórcio. Eis que a Khloe foi e comemorou postando no Twitter o seguinte. Que dia maluco. Muito emotivo. Obrigado todo mundo por ser tão querido e também por me apoiarem. Em 2015, Khloe e Lamar já estavam separados. Mas, ela estava sendo muito prestativa e tentando cuidar dele o máximo que dava. Tanto que, no Keeping Up, ela já falava disso e disse o seguinte. Falei com o Lamar esta manhã. Falo com o Lamar sempre que posso, o que é inconsistente. Mas, não nos meus termos. Quando você realmente sente que esse é o relacionamento certo, você deve dar tudo de si. É disso que se trata o casamento. Não é ai, vamos ver se funciona. Se não, podemos nos divorciar. Eu não sou uma dessas garotas. Sinto falta dele todos os dias. Sinto falta do que tínhamos. Coisas que fizemos juntos. Agora são apenas lembranças. Gosto de olhar pra trás e me apegar a essas coisas. Nessa época, o Lamar estava na rehab. Por isso, ele e Khloe estavam separados. Não só no papel, como fisicamente. Tanto que, a Khloe falou, lá em setembro de 2015, no Keeping Up with the Kardashians. Que ela fazia questão de stalkear o Lamar, não pra saber como estava a vida dele somente. Mas pra saber se ele estava bem de saúde. Tanto que, o maior dos rolês nessa roleta russa de relacionamento que eles tiveram, veio a acontecer em outubro. Quando o Lamar foi hospitalizado ao ser encontrado em um bordel na Nevada. A Khloe foi direto pro hospital a acompanhar o Lamar. Que teve 12 derrames e 6 ataques do coração. No meio desse rolê todo, a Khloe, enquanto largava tudo pra acompanhar o Lamar. O próprio Lamar chegou a expulsar Khloe do hospital. Porque os amigos dele vieram fazer conversinha. Dizendo que a Khloe só estava tão disposta a ajudar o Lamar nessa situação. Porque, na verdade, ela estava querendo mídia. Segundo os amigos do Lamar, a família Kardashian ficava de butuca com os paparazzi. Pra que eles ficassem prontos assim que qualquer uma das irmãs deixasse o hospital. O mais interessante é que, quando o pai de Lamar foi visitar o filho no hospital. Khloe não teria deixado que o pai entrasse. E mais, os outros familiares de Lamar reclamaram porque tiveram que assinar um monte de contrato de confidencialidade. Pra não vazar nenhuma informação sobre a família Kardashian. Sendo que, eles tinham o mínimo interesse na família nessa época. O primo do Lamar ainda disse o seguinte, abre aspas. Dessa história toda, a Khloe resolveu manter a maioria dela em segredo. Isso porque não queria preocupar as irmãs e também não queria que o Keeping Up With The Kardashians usasse dessa situação pra criar mídia pro reality. Olha, e o povo ainda acusando a Khloe de querer mídia em cima da situação do Lamar, né? Podiam muito bem ter explorado isso mais no reality e não exploraram. Tanto que, nos momentos de auge do Lamar drogado, a Khloe pedia ajuda aos amigos que se diziam próximos do Lamar. E isso deixava o Lamar ainda mais irritado. Porque ele via como se a Khloe estivesse o constrangendo. Mostrando sua vulnerabilidade para os amigos. Eis que, depois de muitas idas e vindas, tanto do casal quanto ao hospital, eles se separaram. Tanto que, a Khloe, pra comemorar esse momento muito emblemático, encomendou um bolo em formato de Driver's License, carteira de motorista. Não fez uma música como a Olivia Rodrigo. Mas a simbologia desse bolo é porque a carteira de motorista marcava um novo momento na vida de Khloe. Agora, mulher solteira, ela retomou seu nome antes de se casar com o Lamar. E por isso teve que tirar novos documentos. Já a filha do Lamar tem uma opinião bastante polêmica sobre esse casamento. Porque, segundo ela, que é a filha mais velha de Lamar, Dash Niodon ainda tem uma teoria de que a fama a qual Khloe expôs Lamar foi como se fosse uma droga para o pai. Ela acha que, à medida que a fama dele crescia, o seu vício aumentava na mesma medida. Ela também afirma que o casamento e a exposição, a fama, etc., teria distanciado pai e filha. E que Lamar estava cada vez mais obcecado pela fama e o que ela trazia. E a filha ainda acreditava que Lamar amava mais a Khloe do que ela mesma. São amores diferentes, né, Destiny? E, sobre o período do auge do vício de Lamar, a Destiny disse... Você tem que perdoar para seguir em frente. Só por você mesmo, você tem que perdoar. Eu diria que cada dia é um passo de cada vez. Cada dia é uma nova luta. Um novo capítulo. Esse perdão que ela tanto diz não é só para causar um efeito positivo na vida do pai, e sim para ela mesma, sabe? Para poder seguir em frente e não carregar esse fardo que acaba virando. Destiny ainda acrescenta que ficou um tanto quanto chocada no quanto que as Kardashians estavam participando do processo de internação do Lamar na Rehab. E que o relacionamento de todo mundo ali era relacionamento tóxico. Enquanto que uma das maiores motivações de Lamar para frequentar a Rehab foi justamente para melhorar o relacionamento que ele tinha com a filha. No final das contas, dá para concluir que esse distanciamento não foi necessariamente culpa da Khloe, né? E sim das doideiras do Lamar. E assim, com uma história tão complexa, de altos e baixos, era de se esperar que alguém quisesse lucrar em cima disso. E não deu outra. Lamar, então, decidiu publicar um livro de memórias em que prometia contar de tudo o que aconteceu. Esse livro foi lançado em fevereiro de 2019, quando a True Thompson, filha de Khloe com Tristan Thompson, já havia nascido. Lembrando que nessa época, a Khloe já estava passando maus bocados porque tinha engravidado de um homem que tinha traído ela enquanto ela ainda estava grávida. Momentos antes dela dar à luz, o homem estava traindo. E em alguns trechos desse livro, o Lamar afirma que chegou até a ameaçar a Khloe de morte. Isso aconteceu mais especificamente naquela situação que eu mencionei em que a Khloe pedia ajuda aos amigos de Lamar para que pudessem lidar melhor com o ex-marido dela que estava sob o efeito de drogas. Gente, o Lamar é maluco, tá? Sem se contar que ele chegou a dizer que gastou quase 400 milhões em reais com drogas e que durante uma semana ele já chegou a sair com seis mulheres diferentes. Além de afirmar que foi responsável por custear diversos abortos. Nossa, barra pesadíssima, né? O livro do Lamar se chama Darkness to Light, da escuridão à luz. E alguns pontos importantes que a gente pode destacar nesse livro é que ele afirma ter dormido com mais de duas mil mulheres, ser viciado em sexo e outras cossetas más para maiores de 18 anos que já dá para entender o que a gente está falando, né? Dado o histórico do Lamar. A infância do Lamar não foi nada fácil porque a mãe dele faleceu de câncer de cólon quando ele tinha apenas 12 anos. E uma década depois, a avó, que era praticamente a segunda mãe dele, também faleceu. Além dessas duas perdas, o Lamar também perdeu o filho Jaden com apenas seis meses de vida por causa da síndrome de morte súbita em 2006. De acordo com o próprio Lamar, todas essas experiências foram bastante traumáticas. O que fez com que ele desenvolvesse paranoia, ansiedade e depressão. E esses transtornos de saúde mental do Lamar ficaram ainda piores quando ele começou a ficar muito famoso como jogador da NBA e aparecer na televisão. O próprio Lamar afirma que esse mundo das celebridades fez com que ele tirasse os pés do chão e começasse a viver em outra realidade. E apesar do livro parecer um desfecho mais do que justo nessa história, Chloe não mais procurou Lamar depois do divórcio. Eis que, em 2021, ele aparece fazendo investidas no Instagram de Chloe. Comentando, meu Deus, gostosa, numa foto da Chloe tomando banho e mais um monte de emoji. Aí quem que me aparece pra defender a Chloe? Sendo que ele mesmo causa estrago na vida dela. O Chernoboy Tristan Thompson. Lamar, Deus trouxe você de volta à vida uma vez. Pode brincar o tanto que você quiser, mas os resultados dessa vez podem ser diferentes. Eu não sei se você lembra, mas teve aquela história com a Marali, sabe? Que o Tristan teve que fazer teste de paternidade e foi confirmado que ele era o pai da criança. Chloe estava muito abalada. E quem resolveu comentar sobre essa situação? Lamar, o dono. Eu desejo nada além do melhor para a Chloe. E eu espero que a gente possa se reconectar e conversar um dia com amigos. Ela é uma pessoa muito boa e merece tudo de melhor no mundo. Mas não acho que parou por aí, porque em 2022, Lamar fez parte do Celebrity Big Brother. Que é o Big Brother lá dos Estados Unidos, mas num formato diferente do que estamos acostumados aqui no Brasil. O Lamar estava conversando com o Todrick Hall e ele contou que havia sonhado com o Chloe. Eu sonhei com a minha ex-esposa ontem à noite. Aí o Todrick perguntou assim, ó Lamar, como que está essa situação com o Chloe, com as irmãs Kardashian? Você ainda tem contato? Aí o Lamar disse o seguinte, Não, nós não nos falamos. Eu sinto muito falta dela. Eu gostaria de poder voltar 4 anos atrás, quando ainda estávamos casados. Sinto bastante falta de Chloe. E em uma outra conversa, dessa vez com Cynthia, estrela de Real Housewives of Atlanta, ela disse que quando o Lamar falava sobre a Chloe, parecia que ela era o amor da vida dele. E o Lamar chegou até a ficar noivo da Sabrina Parr em 2020. Mas admitiu o seguinte, abre aspas, Nunca pensei em me casar novamente. Eu não tratei bem aquela ótima mulher. Se referindo a Chloe. E ele também revelou as intenções dele, caso voltasse a falar com Chloe. Abre aspas, Eu provavelmente só a levaria para jantar. Seria uma benção estar na presença daquela ótima mulher. Só para dizer a ela o quanto sinto muito pelo tolo que fui. Agora, cortando para o presente, na quarta temporada de The Kardashians, com essa reinserção do Tristan no clã Kardashian-Jenner, a Chloe fala muito sobre os machos que apareceram na vida dela, e só passaram a valorizar, depois que perderam o cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Agora que a gente passou a limpo essa história do Lamar aqui no canal, realmente, né? Eu sinto que o Lamar mudou? Sim. Apesar de toda a canalice que ele fez, não sei, gente. Eu acho que ele realmente se arrependeu. Eu sinto essa energia dele, enquanto que eu não consigo sentir do Tristan que o homem realmente mudou, sabe? É um esforço descomunal que ele está fazendo para passar essa imagem. Porque lá dentro, no fundo do coração dele, o homem é seco de emoções por dentro. Juro. Ao mesmo tempo, eu sinto que em relação ao Lamar, a Chloe fechou essa porta e jogou a chave fora. Eu queria que ela fizesse a mesma coisa em relação ao Tristan. Eu só rezo para que um homem bom apareça na vida do nosso cristal canceriano, lapidado em forma de lágrima. Inclusive, aceito sugestões desses homens bons por aparecer na vida da Chloe. Até porque já estou fazendo uma promessa para o ano que vem de que teremos o vídeo de um macho para a Chloe. E no mais, muito obrigado pela sua companhia. Temos mais uma promessa de vídeo aqui entregue para você. Muito obrigado aos Cristais membros e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto